Cinco anos depois da sua fundação, o Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade da Universidade do Minho soma mais de 50 projetos de investigação que captaram cerca de 10 milhões de euros de investimento. Com mais de 150 investigadores, os olhos estão postos no futuro. O objetivo é que o capital natural passe a fazer parte da estratégia das empresas. Em termos de grandes linhas de ação, nesta celebração é marcante no sentido em que estamos a apostar muito na parte de serviços de ecossistemas e na componente de biodiversidade e de capital natural, que tem que ser cada vez mais incorporado não só na nossa investigação, mas também no setor corporativo. Portanto, nós queremos muito que a biodiversidade do capital natural passe a fazer parte da estratégia das empresas. É fundamental para se tornarem mais competitivas a nível nacional e internacional. Portanto, em termos temáticos, é de maior importância nos dias que atravessamos, em que as questões ligadas ao ambiente, às alterações climáticas, estão na agenda. E, portanto, ter estes dois centros de investigação a trabalhar, a consorciar-se e a trabalhar nesta temática, é uma manifestação da Universidade do Minho, do seu interesse, da sua disponibilidade, para colaborar nestas questões. O IBS tem um futuro promissor na área do mar e, dizem, está do lado certo do mundo. O dispositivo, que vai converter a força das ondas em energia a partir de 2025, conta com o carimbo Meitino-Minho e é um dos exemplos apontados pelo secretário de Estado. Está a ser praticamente ultimado um protótipo, por exemplo, para a produção de energia das ondas, através de uma empresa, de um consórcio, Luso-Sueco, que grande parte do desenvolvimento de Polimos foi feito aqui no Estado do Minho. E com a Universidade do Minho, portanto, todas as áreas de investigação vão estar naturalmente envolvidas através desses consórcios, através também das agendas mobilizadoras. Temos, ainda recentemente, foi adjudicada à Enova Marte, também, uma agenda mobilizadora ligada à economia do mar e com muita investigação, portanto, associada às universidades, vai estar acoplada, portanto, nesses projetos de desenvolvimento. O IBS, costumo dizer, está do lado certo do mundo, não é? Porque tudo gira em relação das questões da sustentabilidade. A própria economia, toda ela vai ter de fazer uma grande translação. Nós vamos ter de diminuir de velocidade e vamos ter de fazer uma transição para um consumo que precise de menos energia. O IBS, nesse sentido, que tem um pensamento ecologista. E, antes de tudo, é isso que importa. O mundo precisa, a Europa precisa, de uma forma muito particular, de um pensamento ecologista. Transformar os dados em conhecimento, com um valor acrescentado para a sociedade e as empresas, é o desafio que se coloca ao IBS no imediato. Na Mira, deve estar também a aposta em novas parcerias. A gente vai ter de fazer uma transição para a sociedade e as empresas,